Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Quiosque, água de coco e um triplex de frente pro mar Vida difícil, prepara os kit que hoje a festa é o pinball Desse jeito vou acabar perdendo o juízo Vou te avisar elas que depois da praia, quando anoitecer vai tempo do céu Muita bebida, muita mulher envolvida, que hoje eu vou meter o pé e o foda-se pro mundo Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Quiosque, água de coco e um triplex de frente pro mar Vida difícil, prepara os kit que hoje a festa é o pinball Desse jeito vou acabar perdendo o juízo Vou te avisar elas que depois da praia, quando anoitecer vai tempo do céu Muita bebida, muita mulher envolvida, que hoje eu vou meter o pé e o foda-se pro mundo Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Vou descer a serra de Pachimaca, de X1, de Megane O estresse sampa deixa pra amanhã, que hoje eu tô só no rasante Pachimaca, de X1, de Megane Pachimaca, de X1, de Megane Pachimaca, de X1, de Megane Pachimaca, de X2, de Megane